RKA4JL – Olá! Nesta aula, vamos calcular a quantidade de produto formada a partir de um reagente limitante. Bem, aqui temos uma reação. Você tem um pouco de gás monóxido de carbono e um pouco de gás hidrogênio. E quando eles reagirem, será produzido metanol. O metanol tem muitas aplicações. Uma delas é a sua utilização como combustível de carro de corrida. Mas o que vamos fazer aqui é estudar quanto metanol podemos produzir se tivermos uma certa quantidade de monóxido de carbono e hidrogênio molecular. Então, digamos que temos 356 gramas de monóxido de carbono e 65 gramas de hidrogênio molecular. E aí, quantos gramas de metanol iremos produzir? Bem, uma boa forma de começar é convertendo essa quantidade de monóxido de carbono e hidrogênio molecular em mols. Para fazer isso, podemos usar uma tabela periódica. Para descobrir a massa molar de monóxido de carbono, você pode olhar para as massas molares de carbono e oxigênio e somá-las. Então, 12,01 mais 16 vai dar 28,01 gramas por mol. E se quisermos converter para mols, teremos que multiplicar isso por mols por grama. E isso vai ser aproximadamente igual a 356 dividido por 28,01, que é igual a... Vamos ver. E temos três algarismos significativos aqui e quatro aqui. Vou arredondar para 12,7 mols. Poderíamos fazer a mesma coisa com o hidrogênio molecular. Para cada mol, quantos gramas ou qual é a nossa massa molar do nosso hidrogênio molecular? Bem, em cada átomo de hidrogênio há 1,008 gramas por mol. Mas cada molécula de hidrogênio tem dois hidrogênios, então será 2 vezes isso. Então, 2,016. 2,016 gramas por mol. E isso vai ser aproximadamente igual a 65 dividido por 2,016, e é igual a isso. E nós temos três algarismos significativos, quatro algarismos significativos. Se eu arredondar para 3, será aproximadamente 32,2 mols. E então, a primeira coisa a pensar é, em nossa reação, para cada mol de monóxido de carbono, usamos 2 mols de hidrogênio molecular, e isso produz 1 mol de metano. E assim, por mais monóxido de carbono que tenhamos, em termos de mols, precisamos do dobro de hidrogênio. Então, vemos aqui um hidrogênio molecular. E 2 vezes 12,7 será 25,4. Na verdade, temos hidrogênio molecular mais do que o suficiente. Vamos usar 25,4 mols de hidrogênio molecular. Como eu fiz isso? Bem, será o dobro do número de mols de monóxido de carbono. O dobro desse número aqui é isso aqui. E podemos ver imediatamente o quanto vamos ter de sobra. Teremos o restante. O restante, 32,2 menos 25,4, é 6,8 mols de hidrogênio molecular. E quantos mols de metanol vamos produzir? O mesmo número de mols de monóxido de carbono que estamos usando. É uma proporção de 1 para 1. Então, vamos produzir 12,7 mols de metanol. Vou escrever isso aqui. Se eu tiver 12,7 mols de metanol, C₃OH, como faço para converter para gramas? Bem, eu tenho que multiplicar isso por um certo número de gramas por mol, para que possamos cancelar os mols ou, essencialmente, a massa molar do metanol. E, para descobrir a massa molar do metanol, vamos pegar nossa calculadora novamente. Temos 4 hidrogênios aqui, então, 4 vezes 1,008 será isso. A esse número, vamos adicionar a massa molar de carbono, porque temos 1 carbono. Então, mais 12,01. E, em seguida, mais 1 oxigênio nessa molécula de metanol é igual a isso. Vamos ver. Vamos arredondar para a casa das centenas, porque nossa massa molar de oxigênio e carbono só vai para a casa das centenas aqui, 32,04 gramas por mol. 12,7 mols vezes 32,04 gramas por mol nos dirá o quanto de metanol que vamos produzir. E vamos ver que temos três algarismos significativos, 4. Então, vou arredondar para 3 e teremos aproximadamente 407 gramas de metanol. A próxima pergunta é, qual é a massa de hidrogênio que sobrou? Aí, temos que converter os nossos mols de hidrogênio que sobraram em gramas. 6,8 mols de hidrogênio molecular vezes a massa molar aqui em gramas por mol será apenas o recíproco disso aqui. Então, vezes 2,016. Vai nos dar isso bem aqui. E se nós estivéssemos arredondando para dois algarismos, aproximadamente 14 gramas de hidrogênio molecular é a sobra, está sobrando. Então, usamos uma boa parte disso. E foi o monóxido de carbono que foi realmente o reagente limitante aqui. E assim, finalizamos a resolução do nosso exemplo. Até a nossa próxima aula! Tchau!